Desperta o Sol Desperta o Sol no olhar Eu sei que no teu jardim Tem um girassol pra mim Que não gosta de luar No meu olhar Quando não há sol em mim Ele dorme no jardim É talvez para sonhar Com despertar Desperta o Sol e eu fico a olhar Um girassol que é teu a despertar No teu jardim frente ao mar Desperta o Sol e eu fico a sonhar Do girassol no olhar Do girassol no olhar Quando o dia nasce em mim Quando há sol no teu jardim Ou vê-lo despertar Fico a sonhar Fico a sonhar Frente ao mar Desperta o Sol e eu fico a sonhar Do girassol no olhar Desperta o Sol e então fico a olhar Um girassol no olhar Um girassol que é teu a despertar No teu jardim frente ao mar Desperta o Sol e eu fico a sonhar Um girassol para amar Desperta o Sol e eu fico a sonhar Comожет a sonhar Resultado peloма